Fala pessoal, aqui quem fala é o Rafa Gamer, gente. Fala pessoal, aqui quem fala é o Rafa Gamer, gente. Trazendo aqui um vídeo de Minecraft. Neste vídeo aqui, pessoal, vou fazer aqui assim uma Survival Multiplayer com o meu primo o Filipão dos Jogos e o meu ensino e com o meu irmão o Logan Pays. Então vá pessoal, bora para o vídeo. Bora lá trocar, já está. Pera aí, pausa. Já, já está tudo. Então pessoal, vamos começar aqui assim com o meu primo. Já, vamos já, já. Aqui pessoal, vou buscar o nosso baú. Comecei para ter o baú. Uau, já sabes, já para dar madeira e fazer uma casita. Não, não tem rápido. Não, que a primeira é para dar em um leão. Eu vou buscar madeira. Ok, mas eu vou buscar madeira mais. Está ali, já há madeira. Eu vou a procurar uma gruta. Eu vou madeirar muita, muita madeira. Vamos lá. Tens uma achada de madeira. Eu vou a procurar uma gruta para achar já o carvão. Se quiseres que eu vá aí. Não, eu sou a única que tenho a pica de pica. E pessoal, nesta série daqui assim vocês deixem aí assim nos comentários que tipo de jogos aí querem ver? Tipo, vários jogos. Digo aí os jogos. Para além que estamos a gravar os dois ao mesmo tempo, não na mesma tela, mas em telas diferentes, para canais diferentes. Porque isto é uma série survival gameplay. E nós queremos que vocês do Rafa Gamerzinho e quem for aqui do Filipe ao meu jogo de 2005, vejam-nos a ver a mesma série. Eu tenho um pau de madeira. Esse é um pau de ferro porque assim dá-me mais dano. Achou-me a ravina? Olha, já tem ferro a ravina. Vou aí. Onde é que tu estás? Não sei, eu vim para aqui. Para aqui para o lado do monte. E eu vou para o piquete. Onde a TP? Dois a TP só. A TP nós podemos dar, não podemos ir fazer barra, e tu também meteste por acaso a uma coisa? O quê? Manter inventário. Ah, Filipe! Já está. Ok, eu morri. Fica aí, Mário. Claro, queres que eu fico no Paraguai ou o quê? Podia ser. É. Eu vi aqui uma aguinha. Calabanga, consegui. Anda cá para baixo, homem. Ou vais ficar aí. Aleluia. Já está aqui o carvão. São. Ai. Olha, eu tenho aqui madeira. Olha, eu encontrei aqui um cogumelo do nada. Eita porra, tá porra, tá porra, tá porra. O que é que se faz? Está em um bicho? Não, partiu um fio. Então anda cá ver onde é que eu estou. Isto tudo caiu onde eu estava. Onde é cá me ajudar? Estás a um. Ah, não. Não, eu acho que você foi bem. Eu só pertenço isso com a mão. Tampou. Tadinho. Olha, Alito. Pessoal. Não queres ver aquela pedra branca que fica bem a bonita apelida? O de Orito? Então, Mário, faz uma picareta... Vem te contar! Vem te contar! Eita porra, que eu agora ia malhando. Precisa de uma picareta de pedra para apanhar uns férios. Olha, está aqui muito carvão. Esqueleto! Esqueleto! Está aqui muito água. E eu estou aqui a batalhar com o esqueleto. Esqueleto sou eu. Oh, Tiburcio, eu vou morrer. Uh, batei. Sobe, sobe, viu? Hehe. Tenho duas flechas. Porra, vem me dar para porcaria de água que eu não tenho bloco. Eu tenho aqui. Dá-me tipi para aí. É mais rápido. Uh, tenho um bloco já. Não, também não podemos abusar de tudo o que temos aqui. Não, vai até que eu estou... A covelha já me conhece, pai. Não, não sei. Oh, galera. Vocês têm de mandar nos comentários dele para ele me dar TP sempre que eu disser. Não, eu tenho ninguém. Yep. Usa o próprio gratinho da passagem. Sim. Sai, padre. De gastar bloco. Hehe, consegui. Macarena. Ah, ei. Vai, tapa-me lá. Eu salgo tudo para mim. Não, não. Tá. Continua a tá aqui algo. Ok, pronto. Vou ficar aqui. Ih, isso tá bem fundo. Deixe que ter mais do outro. Eu vou pôr aqui um pouquinho de olho. Olha, tá aqui terra. Tá aqui muita terra. É que eu sei já está a ficar bonita. Já? Vem, pessoal. O que é que é ter em dois poros de reforço numa série? Olha, cada um vai. Olha, ferro, ferro, ferro. Eu também. Então faz já uma picareta de pedra para ti, pá. Não tenho pedra. Tens uma picareta de madeira? Não. Então faz uma de madeira. Rápido. Ou seja, não tens madeira ou inteligência. Não. Só está a ver que eu tenho madeira. E tu estás aí assim, tipo... Ai! Ai! Ajuda, vou morrer sufocado. Estou preso com água na cabeça. Beco. Eu estou a tentar salvar. Sim, eu não estou nasciu. Ah, cada vez há mais água. Mário, ajuda-me. Vou morrer, enforcado. Eu? Agora, como é que eu vou atingir o meu carbone? Olha. Vamos, tipe. Tipe, por si. Eita, porra, que já deve estar para aí ali, bicho. Estúrcio! Onde estás para eu dar TP? Era para... Não. Estavas aonde? Ali já a minorar ferro. E só, eu não tenho pedra. Olha, ferro. Sai. Eu estou a minorar já. Pessoal, eu agora vou só meter no dia. Porque é porque, como nós ainda não temos cama, ainda temos essa desculpa. Se é que me entendem. Mas, quando já tivemos cama, é até porque eu quero ver se vou procurar o mais rápido possível uma cama. Que se faça uma cama o mais rápido possível. Eu já estou a levar uns dioritos, bicho. Alguém tem tocha? Eu tenho. Então não me corte. Não tenho nem paus. Eu tenho. Então, vem cá o meu buraco. Agora também estou a fazer fornalha. Mas a fornalha é para levar para casa. O que é que achas que eu estou a fazer, o Eustáquio? Fazer isto. Mas eu já vou a picaria de pedra também. Também já não tenho pedra. Eustáquio. Só o pessoal é que sabe o que é que eu estou a fazer. Mas eu não estragas a sério, ok? Por que é que eu não estragas? Porque tu é que estragas para as minhas. Ah, que ofensa. O Tiquito já tem 7 minutos, assim que está a torcer. É, não é? 8. Mas tem 7. 8. 8. 8. 8. Agora vai, quero levar aqui um bocadinho de carvão. É o que é isso, carvão. Se procurar uma gruta que tenha carvão, eu já estou bem para o que eu quero fazer, que é a mina. O que é o que eu faço a fazer vezes? Carvinha! Mata! Desculpa. Eu não posso é tapar aqui o microfone. Eu acho que estive a tapar o microfone. Iiii, carvão! Porque eu não sei ainda onde é que é o microfone, o telemóvel. E é, porque eu estou aqui tentando amar ou não. Toda a gente já sabe, Mário. Olha, tu vives ainda debaixo da pedra. Não, tu é que vives, velho. Sabe porquê? Fui te encontrar ontem no Minecraft a viver debaixo da terra. E agora? Como assim, ontem? Ontem estavas a jogar, entrei no teu mundo e encontrei tu as cavatas. Porra, achei uma gruta com mais carvão. Olha, eu também estou só aqui a encontrar carvão. Carvão? Nunca se passei só para... Uita, quase na mesma direção que tu. Mas tu já tem quantos minutos, boy? Ah, eu vou fazer para aí uns 20 e tal. Viu? Para me observar o meu tipo, lá eu tenho que ter tempo. Primeiro. Léo, quando acabais de construir a casa, vais já à procura de ovelha. Pode ser? Mas só bota o que é? Mas vais já à procura de ovelha. Já tenho 9,45. Mas não, vou fazer uma coisa arriscada. Vou para uma gruta sem ter espada. Achei ferro, Mário. Posso dar TP? Achei bastante ferro. E a aranha. A outra já tem que ter cheio de tudo. Eu puxei espada. Eu puxei espada na área. Achei, onde eu já damos? Está aí atrás de ti e está em cima de ti. Estou com para ti mais calor. Eu estou com... Eu gastei algo no meu ferro, não é ferro, do meu coiso. Do teu o quê? Do carvão, do meu carvão. Já tenho 10, meninas. Tanto ainda vai em quantos? Eu já tenho 42. Mas fiquei sem picareta agora. Tens madeira? Tenho. Então faz mesmo a picareta. A ver se eu não tivesse partido madeira antes de ir para cá. Pois, realmente. Pessoal, já viram? Se não fosse eu. Ih, eu deixei uma mesa de trabalho lá fora. Ih, olha a área. Toma. Vamos ver o que é sucedido. Vamos ver o que é sucedido. Vamos ver o que é sucedido. Espera, espera, espera. Ainda tens aqui mais isto? Porra. Estou cheio das treta. Onde é que está o ferro que estavas a dizer que estava? Em cima da tua tela estava aqui no ferro. Eu estou a comprar o ferro. Pessoal, se vocês estão a ver, digam-me depois aí nos comentários. É que eu não estou a ver nada. Só se eu estou a ficar acerto. Ah, já partiste. Já partiste o baixo de cima. Achou, ó. Eu também estou a ficar cego. Eu acho que tu estás a ficar cego. Não, mas havia. Eu vou comer aqui uma maçã porque eu estou a ficar por conta. Vou fazer-me uma picareta de madeira que eu ainda não estou na ostentação. E eu também aproveito e faço as pedras de madeira. Precisesse de pedra? Tenho aqui 45. Não. E com o pé da puta. Eu disse que não precisa. Por que é que estás mal a tudo, Léo? Não vais às grutas sem nós. Não só se come uma ovelha. Pode ser? Ovelha. E pessoal, nesta série que nós vamos tentar fazer, é tentar jogar zero Minecraft. Não, zerar o Minecraft e passar o Minecraft para ter outras coisas, outras construções. E se eu posso dizer, por exemplo, a outros canais de ver como é que se faz as machetas para armas, quando já tivemos jogado o Minecraft sem saber mexer com o redstone. Não, dá aqui mais ferro, Mário. Au, eu tenho uma espada. E o que é que eu quero saber? Para. Ok, eu preciso esperar. Au, pá. É dois tapas, porque tu me deses dois. Com alguma coisa eu faço já aqui uma espada para eu te bater. Queres já cavar para a armada onze a partir daqui? Cava tu, olha. Não, não, aqui porque depois nós não sabemos. Eu vou outra vez lá para a ravina. Mas depois eu estou... Mano, tá lá que o ferro... O ferro está por cima de uma tocha. Está ali. Aí há tipo toda esta tocha aqui. Depois parte as tochas. As tochas. As tochas. Parto. Eu já tenho quanto tempo, boi? O meu treze. Quatorze. Pão. Hum. Eu estava a falar, Francois. O meu já tem treze e trinta e oito. Trinta e nove, quarenta. Olha, eu vejo como é que eu sei daqui. Não sei. Já sei, eu vou dar para a riqueira, que assim eu posso ir até aqui. Eu estou em cima. E vou ver se eu deixei aqui assim. Porque assim eu vou matar as ovelhas. E depois me tele-transporta também para lá. Ah, eu acho que é uma próxima. Onde é que está a nossa casa? Eu trouxe mais materiais de construção. Léo, está aqui toda a porta. Já fiz três portas. Tens aí também coisas. Olha aqui. Não, achas que isso é um bocadinho exagerado, Léo? Três portas. Léo, aqui olha. Vou só dar tempo é outro. Não, não, não. Está aqui muito carvão ainda. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Este que sou mãe é só um bocadinho nada também. Só comens e então deixa-me acabar. O que é que está a fazer aqui em casa? Lá-se-me em cá. Eu tenho uma porta de casa. Então eu vou... Espera, espera, espera. Já está a acabar? Já está a acabar? Eu trouxe a madeira. Não havia lá fornalha. Eu fazia uma fornalha. Até pronto tem já um carvão aqui a cozer. E essa ali também. Porque se o primo faz lá tudo em um... Pode ser? Faz duas. Faz já duas. Sai. Deixa eu ter uma... Aqui assim depois dá para não os pescarmos. Olha, eu quero já fazer. Tentar para fazer a nossa primeira armadura. De cor. Para isso nós ainda precisamos de uma cana. Nós ainda não temos. Olha, já tenho aqui duas cores. Vá. Deixa o primo... Ai, eu gosto mais desta fresta. É só petula. Petula, petula e não veias. Sim, é o que eu queria que o meu irmão fosse fazer. Não, mas eu estou aqui à procura. Já matei uma vaca. Mãe, eu vou passar na tua... Uma vaca e vou passar na tua... Olha, fui para onde é que eu encontrei aqui assim uma coisa pertinho de casa. Agora eu estou a queimar coisas. Eu tenho aqui uma gruta bem pertinho de casa depois. Eu vou fazer vidro para o Léo Quero. Eu também tenho que fazer... Relax, out of the way. So do it, so relax, out of the way. Agora eu já estou a fazer as coisas na tua filha. Agora eu gostar, vamos aqui um lobo. Bora lá, choro. Olha, já cresceu aqui uma... O que eu acho engraçado é que quase nunca... Eu nunca acho lobo. Porque eu acho um lobo. É, sabe que eu também... Olha, eu vou tragar o rio. Passa boia perto de nós. Se tiver... Se tiver... Se tiver um rio. Hã? Vão tragar uma... Uma lá. Floresta de Bécula. É, petula, não é? Essa madeira é maravilhosa. Refinada. Olha, também. Mesmo sem estar refinada, ela é boa da gira. Temos aqui flores estantes. Olha, eu tenho uma ovelha perita. Mata. Eita, porra, tenho muito alvo. Estou. Estás aí com a mal, não estás? Não, estou aí com a espada. Queres ver? Eu estou com a espada. Não me deixo nada. E isso agora é que notei que tinha aqui uma chave. Estás aí com a espada. Ai, espadinho, o que é? Já está a ficar de uma peça. Já vou fazer aquilo que eu disse. Outro ovelho ali em cima. Até nós temos uma cama para todos. Ok, eu me disse. Olá, eu sou o Léo. Até temos uma cama para todos, pessoal. Não vai dar para eu estar aqui com o Mário a tentar sobreviver à noite e com o Léo. Porque nós não temos fotos, não temos cama para ir dormir. Ainda é complicado aqui sobreviver. Também tem o que dizer. É o primeiro episódio. Mas eu enovo. Como o mapa é meu antes. Enquanto não vir à casa de Deus, eu vou se calhar morando. Fazendo outras coisas. O que é que acham? Não, não faz para lá. O meu já tem 19. O meu também. E 20 e quê? O meu e 10. O meu e 20. Eu estou aqui a subir um monte. Olha, eu subi um monte e encontrei uma coisa. Olha, eu subi um monte que tem aqueles... Mas algumas é comer que eu estou cheio de fome. Olha, eu subi um monte que tem um monte. Oh, eu subi um monte aqui. Já fiz boi a casa daí. Só que ainda não achei nenhum bicho. Eu estou com meio coração de vida. Uma vaca. Ah, mas é bebê. Olha, eu já tenho um que ir bem com a... Outra ovelha, boi. Estás para onde? Eu vou ver a ovelha aqui ou que é de casa. Olha, eu vou. Pelo menos este episódio eu só vou acabar se conseguimos fazer uma cama. Duas, três camas. Já tenho três lãs, quero ver. Uau, quantas lãs é que tens? Quantas lãs é que tens? Já dá para fazer, falta só mais quatro lãs e fazemos as camas para toda a gente só. E eu poderei acabar o vídeo. Porque a meta deste episódio é isso, matei um porco, ganhei três coletes de porco. Sem ofensa, mas tu acabaste de te matar. Seu ladrão de bosse, quando eu vejo uma mula vou chamar ela de camelo. Ah, caí do monte, bem de peito. Ah, estou com o coração de vida. Come uma maçã para restaurar. Eu estou com o meu coração de vida e estou a sobreviver bem. Eu caí do monte e sobrevivi. Parti só para aí umas cinco pernas. Olha aqui uma mula. Um burro que quero aderir. Olha, tanta galinha. Vou cagar ovos. Anda cá, vais cagar ovos. Vou te enfiar os ovos pelo cabo. Gostas de mim? O pessoal está a ver. Já tenho 21 minutos. O burro gostou de mim. Agora não liguei ao som que vai estar de fundo. Porque a mulher não está a machetear a cabeça como faz todos os dias. Ai, caí num buraco ou caí num lago. Eu fui para o outro lado da casa. Eu estou muito longe de casa. Não sei se sabes. Só para teres noção. Eu fugi mesmo. Eu fui para o outro lado. Olha, fiz aqui assim. Dá para fazer aqui uma cama de... Olha, já fiz aqui uma cama minha. Ele chama-se Bruce Forrest. Então vá pessoal. Este foi o vídeo. Espero que tenham gostado e se divertido. Deixem nos comentários o like e subscrevam-se. Adeus e fui!